Bom dia, aqui é o Renil da Associação de Treinados do Peco, a gente está no movimento defendendo todas as formas de expressão contra o Raquel, que está atacando todas as instituições de resistência, que vem criando resistência a esse governo, esse governo fascista que ataca toda manifestação do povo.